Mais uma vez, né? Juntos, a paz do Senhor Jesus Cristo e estamos felizes. Eu quero que você abra sua beira, por favor, se você estiver com a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 18 e 19. Eu quero falar um tema de forma breve chamado Contribuição Preciosa. O tema é Contribuição Preciosa. Glória a Deus! Efésios 6, versículo 18 e 19. Efésios capítulo 6, versículo 18 e também o 19. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e, para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para... Com intrepidez. Vou repetir. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo sabia que a oração do povo de Deus poderia contribuir para ele pregar melhor. No tempo de hoje, de tantas vozes, tantas trevas, a Bíblia diz em Mateus 24 e 24, que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas. E sabemos que é um passo entre nós e a carne. É muito importante nós compreendermos que o Senhor nos salvou com um propósito. E o Espírito Santo vai habitar em nós com um propósito. Para que juntos, nós unidos, possamos produzir um corpo saudável e ungido. A nossa parte no corpo de Cristo, ela é muito preciosa. Quando nós nos omitimos, quando nós não cooperamos, aquilo fará falta do bom andamento do corpo de Cristo. Pois se nós formos unidos como um corpo, a contribuição de cada junta de ligamentos, ela foi escolhida por antemão, por Deus, para o bom funcionamento do corpo. Um corpo não pode funcionar bem se um membro estiver enfermo. Quando um membro padece, todo o corpo padece. Por isso é importante compreendermos que o Espírito que vai habitar em nós, gêmeo, gêmeo e medicina exprimida. E a nossa contribuição com o dom que nós recebemos, ela é imprescindível. Ela é preciosa. Por isso que eu dei o texto, contribuição preciosa. Paulo estava dizendo que se a igreja orasse, ele pregaria melhor. Que se a igreja ajudasse ele em oração, isso viria para ele como revelações mais profundas, ânimo melhor. Ele estava dizendo, se vocês orarem por mim, quando eu abrir a minha boca, haverá revelações de mistérios que ainda não foram revelados. Eu terei uma comunhão profunda com o Pai, eu não vou virar uma aposta, um herege. Eu não vou perder o fio da meada, eu não vou me tornar um pregador carnal. Se vocês me ajudarem com a oração, com a consagração de vocês, ao abrir da minha boca, com muita ousadia, eu revelarei mistério de Deus para vocês. Então, vemos que o corpo de Cristo tem essa compreensão. Sabe, amados, se eu belisco você, eu não sinto dor. Se eu beliscar você, eu não sinto dor, porque eu não faço parte do seu corpo. Então, dizem que pimenta nos olhos do outro é refresco, não é verdade? Se eu beliscar você, eu não sinto dor. Quando uma pessoa não sente a dor, é porque ela não é corpo de Cristo. Porque quando ela é corpo de Cristo, o Espírito Santo dá para ela uma mentalidade de corpo. Ela não vai na igreja por causa dela, das coisinhas dela. Ela pensa como corpo. Quando ela ora, ela ora de forma corporativa. Ela vê a igreja do Senhor Jesus Cristo como a responsabilidade dela. Paulo dizia, quem é que cai que eu não fique aborrecido, triste? Na minha carne, na minha condição humana. Ele estava dizendo que ele estava envolvido com a causa de Cristo. Que ele não era uma pessoa separada do corpo. Ele estava inserido por Deus. E quando nós somos inseridos, recebemos no Espírito essa testificação de que para que o corpo de Cristo vá bem, é preciso que eu contribua na intensidade máxima à minha parte. Que se eu me metir com a minha parte, o corpo não terá aquele resultado excelente que teria se eu participasse. A nossa participação, a nossa contribuição é preciosa. Paulo estava dizendo que isso era algo que ele estava pedindo para o povo de Deus. Ore por mim, para que eu possa revelar com ousadia os mistérios do Evangelho. Vemos que então a pregação de um pregador é afetada. Muitas vezes, irmãos, você está pregando. Existem pessoas no púlpito, ouvindo essa palavra aqui pela internet, passou o Geraldo. Julgando, criticando, contendendo, se opondo e pensando diferente, já contrário ao pregador. Essa energia contrária não é a energia do corpo. Porque o corpo, se eu tiver com dor no fígado, o coração não vai falar assim, pelo que esse fígado morra apodreça. Porque o coração depende do fígado, porque se o fígado apodrecer, o corpo todo vai parar. Então, não existe esse desprezo, esse descaso, essa competição, essa separação. O corpo todo unido, trabalhando unido, produz um corpo saudável. Portanto, quando uma pessoa está ouvindo uma mensagem, por mais que ela discorde do conteúdo, se ela não ora para o pregador, não intercede para que Deus dê luz para ele, se ela só sabe criticar, por exemplo, eu pego lá na internet, só fico criticando os erros das outras igrejas. O que isso vai ajudar? O que eu estou transferindo de bom? Eu não estou transferindo nada. Porque o fato de eu ficar criticando, eu estou fazendo o papel do diabo. Porque Apocalipse diz que o diabo é o acusador dos nossos irmãos. Se eu ficar criticando, julgando, 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 e falando mal das pessoas, eu não estou contribuindo com nada. Agora, se eu dobro o meu joelho, ou se eu, lá no meu quarto, eu oro, intercedo, Deus vai abrir os olhos deles. É claro que Paulo escreveu todas as suas cartas, contendendo em relação à doutrina. Isso é importante nós tornarmos claro para o povo. As heresias. É importante nós tornarmos claro o que é, hoje em dia, na igreja comercial, o que não está batendo com a palavra de Deus. Mas não podemos ser nada contra pessoas. Quando você está contra a doutrina, é importante que você ame a pessoa cega. Porque não temos o direito de falar de quem nós não amamos. Se você julgar a cegueira do fariseu e não amar o fariseu, você é hipócrita. Porque o Senhor disse que nós devemos amar os nossos inimigos, quanto mais nossos irmãos. E quando uma pessoa, ela recebe um espírito crítico, a Bíblia diz lá em Tiago, se você recebe um espírito crítico, não chame isso de espírito do Senhor, a sabedoria diabólica. Ah, pipipi, pipipi, só criticando, só criticando, só criticando. Cadê o amor? Cadê a intercessão? Você orou por essa pessoa que está criticando? Você orou por essa igreja que está criticando? Não, então você é pior que eles. Porque você está vendo o erro deles, mas você não ora por eles. Você está vendo o erro deles, mas você não se importa com a salvação deles. Parece que até gosta que os outros errem para poder ter motivo para criticar. Esse não é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor geme por nós com gemidos inexprimíveis. Ele não concorda com os nossos pecados, mas ele trabalha para que nós possamos nos arrepender. Então, se não temos esse Espírito intercessor, irmãos, se não temos essa compreensão de que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e seja salvo. Se alguém está cego, nós somos chamados para abrir os olhos dos cegos. A Bíblia diz lá no Pentateuco, maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. Olha, a pessoa está cega, agora eu critico ele, quero ver como ele vai cair lá. Não, isso não é de Deus, como o pastor Geraldo acabou de pregar aqui agora há pouco. Nós não temos prazer que o cego caia, nós temos prazer que o cego enxergue. Porque Deus ungiu a Paulo e ele falou, Paulo, eu te ungi para abrir os olhos daqueles que estão em trevas, no império das trevas, cegos, trazê-los para a luz, para o reino de Deus. Ele estava dizendo, você tem uma capacidade, Paulo, para edificar. Você tem uma capacidade de ajudar as pessoas que estão cegadas pelo Deus de ser seco, né? Em 2 Coríntios 4, 4, você tem mais força para abrir os olhos deles do que o diabo para cegar. O diabo está cegando eles? Não ria. A luz foi feita, não para zombar das trevas, não para iluminar as trevas. Então, ele está cego, você pode abrir os olhos dele, através da sua oração, do seu exemplo, do seu testemunho. O que ele está falando aqui é, se vocês forem por mim, eu vou pregar bem, eu vou continuar pregando cada vez bem, cada vez melhor, cada vez mais profundamente. Ele estava dizendo, a contribuição de vocês me ajuda a avançar, a progredir, a melhorar. Nós precisamos de Deus, mas nós precisamos uns dos outros. A oração uns dos outros. Isso faz muita diferença. A gente não é uma ilha, ninguém é uma ilha, nós somos um corpo, não é? Em Romanos 15, versículo 30, amado, se você puder abrir, abra tua Bíblia em Romanos capítulo 15, versículo 30, tá? Olha só. Se você encontrar, abre aí, Romanos 15, versículo 30. Rogo-os, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que combatais, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Paulo estava dizendo em Romanos 15, 30, que a oração é uma guerra. Sabe que a carne não gosta de orar, né? Se for esperado ter vontade de orar, você nunca vai orar. Porque a carne diz, eu estou com pregui. Tem tempo para tudo, né? Mas vai orar, aí é o carro do sonho que está passando freguesia. Aí você vai orar, será que eu deixei o gás ligado, desligado, a mente não consegue. É uma batalha, é uma batalha, porque Satanás sabe que se você orar, vai ter efeito, vai ter resultado. Então o diabo odeia oração e ele procura de todos os meios combater essa transmissão de recurso, transferência de unção e de graça. O diabo sabe que o corpo é suprido por todas juntas e ligamentos, lá em Colossenses 19, todas juntas e ligamentos, transferindo proteínas de uma célula para outra, transferindo oxigênio de uma célula para outra. Essa comunicação dos santos, essa contribuição preciosa, essa oração onde você não está orando uma reza, mas você está torcendo pela outra pessoa. Tem que ter coração na oração, senão ela é reza. A oração é quando você ora torcendo para que aquela pessoa seja abençoada. Você coloca amor naquela oração. Você coloca desejo sincero de que ela seja fortalecida, iluminada, esclarecida e restaurada. Não há maior amor do que dar a sua vida pelos seus irmãos. Jesus passava a noite em oração, quando levantava, cheio da unção, ia curando enfermos e expulsando demônios. Não é verdade, irmãos? Que nós possamos contribuir de forma sincera com o nosso dom. E amor é dar a sua vida em consagração. Jesus diz, eu me consagro para que vocês sejam santos. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, essa mesma coisa também. Veja só. Sobre o livramento de Deus na vida dele. Ele sabia, amados, que Deus estava livrando. E que Deus estava livrando ele através da oração dos santos. Ele estava lá sofrendo, mas ele sabia que o Senhor estaria livrando ele, no versículo 10, ele diz, no 11. Ajudando-nos vós também com as vossas orações a nosso favor, para que por muito sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Ele sabia que através da oração, ele estaria forte, ele estaria animado, ele estaria na revelação dos mistérios e pessoas seriam beneficiadas e restauradas. Aqui o que vemos, essa contribuição preciosa, é isso, irmãos. É exatamente isso. É quando nós compreendemos... Esperar o avião passar. É importante compreendermos que Deus, sendo Todo-Poderoso, nos incluiu no processo de restauração. Aí está um coração voluntário que Davi pedia no Salmo 51. Coração voluntário é isso. Nós temos a liberdade de orar ou não orar. O Espírito não nos forçará a orar. Por isso que o Senhor se agrada daquele que dá com alegria. Porque Deus nos fez livres. E o Espírito voluntário é aquele que se dá voluntariamente e contradiz a sua carne. Paulo dizia da importância de nós vencermos a nossa carne. Porque a nossa carne, irmãos, ela milita para nós não orarmos. Ele dizia lá, em 1 Coríntios 9, do versículo 26 e 27, que ele esmurrava o seu corpo. E colocava o seu corpo sobre sujeição. Para que no final, ele não chegasse diante de Deus e fosse desqualificado. Sabe o que está falando? Que uma pessoa... Uma pessoa pode ser reprovada por dar lado para a carne. Ao invés de dar lado para o Espírito. Olha aí a liberdade do Espírito na vida da pessoa. Se pelo Espírito modificar as obras do corpo, eu verei isso. Mas se deixar a carne dominar... Ele estava dizendo, eu tenho uma luta contra a minha carne. E eu sujeito a minha carne. Ela não deixa que ela me mande em mim. Ela não deixa que seus desejos mandem em mim. A preguiça vem, a raiva vem. A impureza vem, o mundanismo vem. O desejo de fazer coisa errada vem, mas eu domino isso. Não deixo isso me dominar. Eu luto em consagração para não ser uma fraude. Quantas pessoas me mostram em púlpitos aí que são uma fraude? Porque o eu social deles é Espírito Geraldo. Ó, lá no púlpito. Mas só Deus sabe quanta invasão e imundícia tem escondido na vida privada, fora do púlpito. Porque são pessoas que não vencem a sua carne. Elas não têm uma vida com Deus fora da igreja, mas no púlpito são atores. Na vida escondida, está lá no sexo fora do casamento, está lá no vício, está lá no mundanismo, está lá na avareza, na calamidade, na mentira, no desamor, na fofoca, na malícia. Maripô lá no púlpito. Irmão, vamos ser santos. Aí cobrando o comportamento dos outros. Aí eles sabem ser... Então, vamos lá.